Tudo entre a gente era tão perfeito Não havia lágrimas nem sofrimento A paixão virou realidade Somos frutos da felicidade O que nós sonhamos hoje aconteceu Um passo importante pra você e eu Uma nova vida começando Eu te avisei, sempre te anetei Pra tomar cuidado com as amizades Sem explicação, agiu sem razão Plantaram maldade no seu coração A noite mais linda, a mais desejada E eu ansioso por sua chegada Será que ela vem e vai me deixar Tô pedindo adeus aqui nesse altar A noiva mais linda, a mais cobiçada Floriza o caminho, a melodia exalta Pra te receber do meu coração Diz um sim pra mim, segura minha mão Tudo entre a gente era tão perfeito Não havia lágrimas nem sofrimento A paixão virou realidade Somos frutos da felicidade O que nós sonhamos hoje aconteceu Um passo importante pra você e eu Uma nova vida começando Eu te avisei, sempre te anetei Pra tomar cuidado com as amizades Sem explicação, agiu sem razão Plantaram maldades no seu coração A noite mais linda, a mais desejada E eu ansioso por sua chegada Será que ele vem ou vai me deixar Tô pedindo adeus aqui nesse altar O noivo mais lindo, o mais cobiçado Floriza o caminho, a melodia exalta Pra te receber do meu coração Diz um sim pra mim, segura minha mão A noite mais linda, a mais desejada E eu ansioso por sua chegada Será que ele vem ou vai me deixar Tô pedindo adeus aqui nesse altar O noivo mais lindo, o mais cobiçado Floriza o caminho, a melodia exalta Pra te receber do meu coração Diz um sim pra mim, segura minha mão Segura minha mão Desportos e Guia Diz um sim pra mim, segura minha mão O cheiro dessa